E aí, nessa aula eu vou mostrar como colocar a renda de gripe, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a renda costuma esticar um pouquinho conforme você vai passando na máquina. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar de cortar um dedinho a mais deste lado, na outra ponta a mesma coisa, um dedinho a mais. Pra quê? Porque a gente vai dobrar aqui, ó, pra fazer o acabamento de um lado e do outro. Esta renda, gente, eu mesma fiz o tingimento dela, mas deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, antes da gente começar a fazer a costura. Quando você tinge uma renda pra uma toalha que é clara, o que que eu faço? Eu tinjo, deixo secar, e depois que ela seca, eu lavo ela com sabão, isso mesmo, lavo com sabão, vai sair uma espuma da cor da tinta que você usou. Enxago, passo sabão novamente, torno esfregar até a espuma sair clara. Coloco no varal novamente pra fazer a secagem. O que que acontece quando você passa o sabão? Vai tirar todo o excesso de tinta que tiver na sua renda. Provavelmente, a cor vai ficar mais clara. Por que que eu faço esse processo? Deixa eu explicar pra vocês, que a tinta de tecido, ela é feita, desenvolvida para tecido de 100% algodão. Essa renda de gripe, ela é um poliéster, tá? Então, com o tempo, normalmente ela vai desbotando. Se você fizer o tingimento e deixar ela com excesso de tinta, tá? Exemplo, essa toalha, ela é bem clarinha, né? Ela é um cremezinho bem clarinho. E a cor que eu tingi, foi um tom forte que eu tingi. Se eu não fazer essa pré-lavagem, antes de eu pregar aqui, o que que acontece? Quando a cliente for lavar, vai manchar a toalha clara dela, tá? Outra dica, não recomendo vocês fazer o tingimento pra colocar em toalha branca, tá bom? Então, aqui eu fiz o tingimento, fiz a pré-lavagem, tirei todo o excesso de tinta que tinha. Quando a espuma sai clarinha, eu coloco no varal pra secar e aí eu posso vir e pregar. Ainda ficou com a cor muito forte ainda, tá? É normal, depois de muitas lavagens, desbotar? Sim. Por quê? Porque é poliéster. A mesma coisa acontece com o oxford. Quando a gente pinta o oxford, que com as lavagens acaba desbotando, não é isso? Então, vai acontecer a mesma coisa com esta renda, tá? Então, só faça o tingimento se você achar que realmente compensa pra você, tá certo? Bem explicado? Agora, vamos pra parte onde a gente vai tá fazendo a costura. Vai dar um reflexo, tá? Ó, espero que agora dê pra vocês visualizar melhor. Então, eu tô com a minha toalha aqui, ó. Eu vou dobrar essa lateral bem rente aqui, ó. Bem rente. Se você quiser alfinetar, você pode tá alfinetando. E esta renda, ela tem que ser pregada abaixo dessa linha de seda que tem aqui, ó. Dessa tarjazinha de seda, tá? Logo abaixo. Então, ó, sabendo disso, ó. Eu faço da seguinte forma, tá? Eu deixo essa parte pra costurar depois. Eu inicio aqui. Enrolo a toalha aqui, ó. Pra não atrapalhar na hora da costura. Vou observar qual é o lado direito da minha renda e qual é o lado esquerdo, tá? Isso é bem importante você saber identificar. Então, ó. Esse é o lado esquerdo. O lado direito, o preenchimento é mais... Tem um brilhozinho, é mais preenchido, tá? Ó, aqui, ó, é meio feio. Então, é o avesso, tá? Vou dobrar aqui, ó, um pouquinho. Ó. Posicionar bem aqui na lateral. Estou usando aqui, gente, uma linha branca. Tá? Aqui dá pra mim usar uma linha branca porque a minha toalha é clara. E essa parte aqui do gripi tá clara. Por isso, eu posso usar essa cor que não vai aparecer. Mas se você não for usar uma toalha mais escura, tem que colocar a linha da cor da toalha. Então, ó, vamos lá. Chegando na parte final, eu vou dobrar bem rentezinha aqui, ó. Tá? Pra o acabamento ficar bem bonito. Costuro bem na borda, até a bordinha. Levanto o calcador e eu costuro a lateral aqui, ó. Desço o calcador e dou uns pontinhos até chegar aqui na lateral, ó. Esse lado aqui onde a gente iniciou, ó. Tá? Eu dobro bem a beirinha aqui, ó. Posiciono lá. Começa aqui da parte mais estreita, porque eu tô usando a minha máquina doméstica. E essa parte aqui da toalha, ó, ela é bem grossa. Tá? Pra evitar de quebrar a agulha, eu começo por aqui, ó. Retrocesso no início e no final de cada costura. Fica assim, ó, pregadinho, tá? Se por acaso der diferença, gente, na linha aqui, ó, ficar aparecendo muito branquinha a linha, ficar aparecendo a costura, pega outra dica, pega o pincelzinho, pega um pouquinho dessa cor aqui, ó, do laranja ou do cenoura, e venha aqui bem devagarzinho e esfrega em cima da linha pra colorir a linha com tinta. Assim não vai ficar aparecendo essa parte branquinha aqui, ó. Ficou assim, tá? Olha como fica linda com gripia. O gripia dá todo um destaque especial, mas você também pode tá fazendo com tira bordada, né, com bordado em inglês, ou até mesmo com tecidinho. Com tecidinho, eu recomendo vocês, é, desmanchar essa lateral aqui, tá? Pra tá fazendo a costura embutida, tá certo? E não esqueça de assinar o seu trabalho, eu vou assinar o meu após eu finalizar todas as minhas toalhas.